As coisas vulgares que há na vida não deixam saudade São as lembranças que doem ou fazem sorrir Há gente que fica na história, na história da gente E outras, a carina e o nome, lembramos, ouvir São emoções que dão vida à saudade que trago Aquelas que tive contigo e acabei por perder E há dias que marcam a alma e a vida da gente E aquele em que tu me deixaste não posso esquecer E a chuva molhava-me o rosto gelado e cansado E as ruas que a cidade tinha sem eu percorrer E o choro de vossa perdida gritava a cidade E o fogo de amor soube e chove em instantes morrerá Fui, barilé Fui, barilé Fui, barilé Fui, barilé Fui, barilé Do teu olhar Tão lindo As janelas tão garridas que ficavam Com cortinadas de cita às pintinhas Perderam de toda a graça Porque hoje é uma vidraça Com cercadura de lata às montinhas E lá para dentro quem passa hoje A ir para os penhores Entregar o usuário umas coisinhas Hoje chega esta desgraça Toda a graça Da casa de mariquinhas Para terem feito a casa o que fizeram Melhor fora que ela nasce para as alminhas Hoje é casa de penhor Que foi viver de amor A ideia que não cabe cá nas minhas Recordações dos calores Das saudades que eu vou procurar Esqueci-me as vejinhas Pois há de beber a dor e do melhor Já dizia-me, mariquinhas Pois há de beber a dor e do melhor Já dizia-me, mariquinhas